A ideia é que o ato sai, entende? Toda a nossa conversa... O ato vai sair desde que cumpra as regras, ok? É isso, bem claro. A gente tá conversando a respeito. Não tem flexibilidade. Ó, das regras, leva a mensagem, não tem flexibilidade. Quer que escreva? Mas ó, vocês não vão sair. Mas não saíram de lá enquanto não passarem pra mim o trajeto. É conversar, a gente pode começar a conversar. A regra, como diz lá, parafresando, é clara, tá? Sem mascarados, sem bastão, sem fogo de artifício de qualquer natureza. Se eu não souber o percurso total que vocês querem fazer, vocês não vão deslocar. Entendeu? Eu tô falando que a gente pode começar a conversar. Não, eu já falei tudo que tinha que falar pra você. Mas você não ouviu também. É falar, é só começar a conversar, né? Não, o que você quer falar? Pode falar. A gente vai conversar aqui, eu volto e falo com você. Que nem a gente fez. Sim, mas ó, então, eu tô falando pra você que é inegociável essas questões que eu coloquei pra você por força de lei. Ó, meu papel tá meio molhado, mas os seus consultores jurídicos podem... E ó, foi feita uma nota de imprensa, explicando antecipadamente, tá? Olha aqui ó, a lei número 15.556, de 29 de agosto de 2014. E aqui diz a proibição dos materiais, ok? Uma coisa certa também, eu não sei se você vai me dizer, é obrigado a me dizer o seu percurso, não você não vai sair daí. Mas o último, o único percurso que você não vai nem me dizendo... A primeira vez a gente conversou e foi conversando o percurso, não foi? Não, então, da última vez. Hoje, nós não faremos isso. Ou você me fala todo o seu percurso, ou você não desloca. Será que eu vou ter que escrever? Não, é que você não tá me ouvindo, entendo? Não, deixa de ser uma conversa se você não tá me ouvindo. Eu tô te pedindo, é um tempo, eu vou conversar com as pessoas que estavam na manifestação e eu volto pra falar com você. Pode conversar. Mas a gente tá firmando um compromisso? Então. Aí eu volto pra falar com você, entende? Olha, você pode conversar com quem você quiser. Pode pedir o que você quer. O recado que eu tinha que dar... Vai voltar a se falar. Eu já falei. Você vai me procurar... Eu vou me procurar... Eu vou me procurar e falar assim... Major Gonçalves, nós queremos... Eu te espero aqui. Major Gonçalves, eu quero empatar o lugar. Final. Ok? Eu quero o destino final. A gente vai conversar e aí eu te retorno. Ok. Eles não querem deixar o nosso anto sair. Acabar. Eu quero fim da punição militar. Eu quero fim da punição militar.